E aí a gente chega no papel do Banco Central dentro do PIX. Um dos papéis, que é o papel de instituidor do arranjo de pagamento PIX, é o Banco Central que estabelece as regras e os procedimentos que disciplinam a prestação do serviço de pagamento de PIX. Só que o Banco Central também desempenha um outro papel. Eu tenho um arranjo, eu tenho um conjunto de regras que vão disciplinar esse arranjo. Eu preciso de uma infraestrutura que permita que o meio de pagamento seja liquidado. Então eu preciso também dessa infraestrutura e o Banco Central decidiu prover essa infraestrutura também de liquidação. Então o Banco Central criou o sistema de pagamentos instantâneos, a gente conhece como SPI, que é um sistema desenvolvido, operado e gerido pelo Banco Central do Brasil. É uma nova infraestrutura do mercado financeiro que a gente construiu do zero, que ele serve exclusivamente para liquidar PIX. Então ele segue toda a legislação específica sobre infraestruturas do mercado financeiro, precisa seguir todas as regras e ele tá ali pra liquidar o PIX. A gente também colocou isso dentro do Banco Central por uma questão de neutralidade do regulador, é um ente público que não visou lucro, voltado para a maior eficiência do mercado, de amplo acesso. A gente tem algumas infraestruturas de mercado financeiro atuando no Brasil hoje, em que o acesso a essas infraestruturas muitas vezes é dificultado, a depender da característica do agente que quer ser participante dessa infraestrutura. Então, por isso, isso nos motivou a fazer a criação dessa infraestrutura dentro do Banco Central. Além do SPI, a gente também tem uma outra infraestrutura que vai permitir o melhor funcionamento do PIX, que é o DICT, é o chamado Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. É um sistema construído pelo Banco Central, gerido e operado também pelo Banco Central, que aqui é para facilitar a iniciação do PIX. Quando eu falar um pouquinho sobre a chave PIX, eu falo qual é o papel desse sistema, desse DICT também construído, gerido e operado pelo Banco Central dentro do PIX. Mas são basicamente esses dois papéis que o Banco Central assumiu aqui dentro do PIX. Definidor de regras e desenvolvedor, gestor e operador das infraestruturas necessárias para o correto funcionamento do arranjo. Apesar do Banco Central ser um instituidor do arranjo de pagamento, ou seja, quem tem a caneta final para assinar o regulamento, todo esse processo de redação do regulamento, de definição dos requisitos técnicos e operacionais e também dos requisitos de negócio do arranjo, a gente fez dentro de um processo muito transparente e aberto. Não só fez como faz até hoje. A gente instituiu o Fórum PIX, é um fórum permanente de discussões. A gente tem hoje nesse Fórum PIX mais de 200 instituições participantes em que toda e qualquer alteração no regulamento, novo produto, novo serviço, qualquer ajuste que a gente faça, a gente primeiro submete uma proposta no âmbito dos grupos de trabalho existentes dentro desse Fórum PIX para que os grupos de trabalho deem um feedback para o Banco Central, deem contribuições, sugestões, críticas à nossa proposta inicial. Então, é um ambiente altamente aberto, qualquer participante do PIX, associação de classe, qualquer stakeholder, qualquer agente interessado, escritório de advocacia, escritório de consultoria, prestador de serviço para as instituições de pagamento, instituições financeiras, gente que presta serviço de conectividade, soluções de segurança. Qualquer participante interessado pode ingressar no Fórum PIX, pode participar dessas discussões, pode dar subsídios para o Banco Central. É realmente um processo de cocriação, bastante transparente, a gente publica tudo o que a gente produz, tanto a proposta original quanto a proposta final, que é o Banco Central, no final do dia, quem decide. Então, é um processo que envolve muito a sociedade interessada no assunto. Apesar da decisão, mais uma vez, ser do Banco Central, a gente sempre ouve as ideias para toda e qualquer mudança que a gente faça no regulamento do PIX, assegurando que os interessados sejam ouvidos nesse processo, inclusive a sociedade em geral. O regulamento do PIX foi para a consulta pública mais ampla, fora do Fórum PIX. Um produto novo do PIX, que é o PIX SAC, o PIX Troco, também foi para consulta pública. Então, sempre quando a gente vê a necessidade de outros agentes de fora, mais do mundo de pagamento, só opinarem, a gente leva para fora também para que toda a sociedade civil possa contribuir na construção das regras de funcionamento do arranjo. E aí dá para explicar um pouquinho como é que funciona o PIX, como é que é o operacional do PIX. A gente precisa ter um usuário pagador e um usuário recebedor, por definição. O usuário pagador precisa ter uma conta transacional. O que a gente chama de conta transacional, que está definido lá no regulamento do PIX? É uma conta de depósito à vista, que a gente conhece como conta corrente. É uma conta de depósito de poupança, a conta de poupança, onde a gente chegou para quem guarda dinheiro em poupança. E uma conta de pagamento pré-paga, que são as contas ofertadas pelos emissores de moeda eletrônica, aquela modalidade de instituição de pagamento. Instituições financeiras, em geral, também podem emitir moeda eletrônica. Então, você precisa ter essa conta transacional do usuário pagador e precisa ter a conta transacional do usuário recebedor. O que as pessoas enxergam? As pessoas enxergam o débito na conta do pagador. Ou seja, ficou vermelhinho a minha conta, fiz um pagamento de R$100. Instantaneamente, se eu puxo um extrato, saiu R$100 na minha conta. E da conta do recebedor vai ter um crédito. Vai ficar azulzinho, vai ter mais 100 recursos. Foram acreditados recursos na conta do usuário recebedor. Isso é o que os usuários enxergam. O que é que acontece aqui no meio? O que é que acontece na estrutura operacional do arranjo? Então, o pagador está relacionado, e eu vou me referir muito a esse termo, talvez eu fale a sigla, o prestador de serviço de pagamento. A gente chama de PSP. É um termo até legal, que é um termo utilizado lá fora também, que é o Payment Service Provider, o acrônimo fica exatamente igual. PSP. Por que a gente chama de PSP? Porque não é banco. A gente quer passar essa imagem. O PIX é um ambiente competitivo, não é só banco que está aqui. A gente tem todos os outros tipos de instituição financeira não bancária, e a gente tem as instituições de pagamento, que nem instituições financeiras são, que são o cerne aqui do processo inovador e do processo competitivo no qual o PIX está incluído. Fecha parênteses sobre esse acrônimo, então eu vou usar muito o PSP. Então você tem esse PSP do pagador, que é a instituição na qual o pagador tem conta. Ele vai receber o comando do seu usuário, e aí esse comando em geral no PIX é feito pelo aplicativo, mas também pode ser internet banking, em algum momento vai ser também ATM, boca de caixa, e fica a critério de cada instituição participante do PIX. Fecha parênteses de novo. Aí o PSP recebeu o comando do usuário pagador, o que ele faz? Ele vai escrever uma mensagem. O Banco Central divulga. É um padrão internacional da ISO, a ISO 20022. A gente pega esse padrão internacional, adapta para o caso brasileiro, obviamente. O padrão é bem flexível, por isso que ele é muito bom. Isso no futuro vai permitir pagamentos transfronteriços via PIX. Eu falo isso no último momento dessa aula, quando eu falar da agenda evolutiva do PIX. Fecha parênteses de novo. Aqui no PSP do pagador, então ele vai estruturar essa mensagem. Então tem toda essa linguagem padronizada. Ele pega essa mensagem e manda por uma rede dedicada, que a gente chama de Rede do Sistema Financeiro Nacional. E aí tem um aspecto importantíssimo de segurança. Também falo um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. É uma rede 100% apartada da internet. É uma rede criada para o tráfego de mensagens e informações do sistema financeiro. Então ele manda essa mensagem por essa rede. É difícil visualizar, mas são cabros de fibra ótica que estão passando por baixo da terra. Que liga Brasília, São Paulo, Rio, basicamente, que são os grandes sistemas. Essas informações trafegam por aí para o Banco Central. O Banco Central recebe. Eu vou demorar aqui vários minutos para explicar e aqui eu faria um pixel em 5 segundos. Para você ver como é eficiente e rápido esse processo. O Banco Central recebe essa mensagem. Lá vai estar identificado quem é o PSP do recebedor. Para qual instituição eu devo mandar aquela ordem de crédito para dizer, acredita tantos reais aí na conta do recebedor que tem uma ordem de crédito aqui para ele. Então a gente pega essa mensagem, identifica, manda para o PSP do recebedor. O PSP do recebedor recebe aquela mensagem, faz o check, né? Checa, opa, esse é meu cliente, o número da agência está certo, a CPF está certo, o número da conta está certo. Ok, tudo certo. Devolve para o Banco Central e fala, Banco Central, tudo certo, liquida. O Banco Central, e aí a gente vai para o SPI, isso tudo é feito por meio do SPI, né? Do Sistema de Pagamento Instantâneo para a Infraestrutura de Liquidação. É ela que recebe a mensagem, é ela que manda a mensagem para o PSP do recebedor, recebe a mensagem de recebimento de volta, né? E aí ele faz a troca de recursos entre os PSPs envolvidos. O que isso significa? Todo participante do PIX direto, né? Que tem a conta aqui no Banco Central, depois eu falo também sobre as modalidades de participação, ele possui uma conta no Banco Central, que a partir do dinheiro, são potes, né? Vamos pensar no pote, é como se fosse uma conta pré-paga. É um pote, não pode ficar negativo, né? O Banco Central não assume risco de crédito de ninguém. É uma conta que vai de zero a bilhões, vai depender do volume transacionado no PIX, que está lá. Cada participante do PIX vai enchendo e diminuindo esse pote ao longo do dia, né? Para suprir as suas necessidades, a gente tem outras fontes de liquidez também, né? Tem linha financeira de liquidez específica para dar liquidez para o PIX, né? Transacionando títulos públicos que estejam livres. Não vou entrar muito nesses detalhes de fontes de liquidez, não, mas basicamente essa conta, que a gente chama de conta PI, que é a conta de pagamentos instantânea, que é um pote que enche e desenche a depender do volume de transações financeiras. O que é que a gente faz? Pegamos o recurso da conta do PSP do pagador, tiramos, debitamos, né? Como ele faz da conta do cliente, e creditamos na conta PI do PSP do recebedor. Quando a gente faz isso, a gente notifica os dois PSPs, falamos, ok, transação final irrevogável, não tem mais volta, e os PSPs avisam os seus usuários, né? Tudo ok, passou o dinheiro de um lado para o outro, e aí a gente consegue receber aquela notificação, né? Normalmente é um push, o comprovante do PIX, a gente só enxerga isso, mas toda essa mágica que acontece, todo esse tráfego de mensageria entre o PSP do pagador, o banco central e o PSP do recebedor. É assim que funciona um PIX operacionalmente. E uma coisa para deixar bem clara é que esses recursos mantidos nessa conta PI, elas são exclusivas para dar liquidez para o PIX. E aí, agora que eu falei como o PIX funciona, dá para falar um pouquinho sobre as características do PIX, né? Antes da gente entrar no regulamento. O PIX tem basicamente sete características principais. Eu já falei muito de duas delas. Primeiro, a velocidade, né? O PIX é instantâneo. A gente tem um acordo de nível de serviço com os participantes do PIX, ou seja, eles precisam cumprir esses acordos de nível de serviço sob pena de serem penalizados, né? Por descumprimento. De que 99% das transações PIX devem ser liquidadas em até 10 segundos e 50% das transações PIX devem ser liquidadas em até 5 segundos. E aí, em média, essa liquidação é feita até abaixo dos 5 segundos. Então, é um instrumento instantâneo. A segunda característica é a disponibilidade. A gente pode fazer PIX 24 horas por dia, qualquer dia do ano. É uma característica intrínseca aos pagamentos instantâneos, né? Essa disponibilidade 24 por 7, como a gente fala. A terceira característica do PIX, que não é uma característica geral para outros arranjos de pagamento instantâneo ao redor do mundo. Dado que a gente já vai ter o custo de criação, vamos criar o PIX para atender todo e qualquer pagamento ou transferência que precisar ser feita no Brasil hoje. Então, são transações de um centavo até bilhões de reais que podem ser feitas no PIX para qualquer caso de uso. para pagamentos entre pessoas, pagamentos de contas e faturas, pagamentos de impostos e taxas federais, estaduais e municipais, compras em pontos de venda, compras no comércio eletrônico, pagamentos de empresas para pessoas, pagamentos entre empresas, pagamentos de empresas para governo e qualquer pagamento do governo. O governo também paga pessoas, paga prestadores de serviço, tem transferências entre governos. Então, o PIX, a gente desenha o PIX para que ele atenda todo e qualquer caso de uso, é a multiplicidade de casos de uso, é essa terceira grande característica do PIX. E aí a gente chega na quarta grande característica do PIX, que é a conveniência. Quando eu falei de TED, DOG e boleto, não dá para fazer uma transferência de crédito com aquele tipo de usabilidade. Eu tenho que criar alguma coisa minimamente parecida com o cartão e com o dinheiro espécie. Pega a carteira, puxa e faça o negócio rápido, faça o simples intuitivo. E esse foi o grande objetivo da gente criar um manual, que a gente chama de requisitos mínimos para a experiência do usuário, para padronizar como o usuário vai poder fazer um PIX. São basicamente os dois jeitos de fazer um PIX. O primeiro é por meio da leitura de QR Code. Então, a gente pegou uma tecnologia já conhecida, o brasileiro conhece relativamente bem a tecnologia. Você está vendo um jogo na televisão, está vendo um jornal, aparece um QR Code na propaganda, para você ler e buscar informações. Já tinham alguns arranjos fechados de pagamento que usavam o QR Code para fazer pagamento, PIX, IT, Mercado Pago. Então, para algumas pessoas, fazer pagamento usando o QR Code também já era algo fácil e rápido. A gente estudou muito experiência internacional, e o Sudeste Asiático, China, Tailândia, Singapura, Hong Kong, Índia, o pessoal usa muito o QR Code, é muito fácil, é algo que é natural das pessoas usarem o QR Code para fazer pagamentos. Então, a gente viu que a gente conseguiria importar isso para o Brasil, dado essa relativa familiaridade do brasileiro com o QR Code. Então, a primeira forma de iniciar o PIX é lendo o QR Code, você entra lá no seu aplicativo do seu banco, vai lá no ambiente dedicado ao PIX, vai ter a opção de ler o QR Code, é só apontar a câmera do celular para o QR Code, onde você inicia um PIX. A segunda forma é por meio da chave PIX, que a gente chamou de chave PIX, que é um apelido para um conjunto de cinco informações que a gente precisa dar sempre que a gente quer iniciar um ATED e um DOC. Quando a gente quer iniciar um ATED e um DOC, a gente precisa digitar e conhecer as informações do usuário recebedor, como eu já falei. O banco do usuário recebedor, o número da agência, o número da conta, o tipo da conta, e o CPF ou CNPJ do usuário recebedor. Eu preciso digitar tudo isso para iniciar um ATED e um DOC. Não dá, não dá para eu abrir o aplicativo do meu banco, ir lá no PIX e ter que digitar isso tudo. É muito erro, não é fácil, não é simples, não é intuitivo. Tem que ser algo que você dê um toque na tela, que você digite poucos números, coisas conhecidas. E aí veio, não é uma ideia nossa, né? Obviamente, a gente fez um amplo estudo da experiência internacional, a gente viu que a forma como vários países facilitaram essa iniciação, né? Foi a criação desse apelido que a gente chamou aqui de chave PIX. Aqui no Brasil pode ser um número de telefone celular, pode ser um e-mail qualquer, pode ser um número do CPF, um número do CNPJ, ou um número aleatório que o próprio Banco Central gera. E aqui tem a ver com aquela outra infraestrutura, aquele outro sistema que o Banco Central opera, que é o DICT, né? É nesse sistema que estão armazenados todos esses dados, que tem a chave PIX vinculada ao CPF, o nome do banco ou do participante do PIX, o número da agência, o número da conta, o tipo da conta. Então a gente tem todas essas informações no sistema do Banco Central e a gente permite que o pagador possa simplesmente digitar o número daquela chave. Se você faz uma vez, normalmente fica gravado nos favoritos, né? Ou nos recentes. Da próxima vez que for fazer a mesma transferência para as pessoas, você dá um toque no celular para iniciar um PIX. Então é um processo muito mais simples, muito mais fácil, muito mais intuitivo. Você não precisa saber nada do recebedor, só a chave PIX dele. Quando você precisa saber uma vez, depois fica armazenado ali no histórico, você consegue fazer de forma recorrente, só com o toque. E a conveniência do PIX não é só da parte do pagador, é do lado do recebedor também. Uma coisa que a gente colocou como obrigação, a notificação. A notificação vai tanto para o pagador, aí é mais por razões de segurança, para eventualmente alguém conseguir fazer no seu nome, mas você recebe uma notificação no seu telefone celular que fizeram um PIX na sua conta. Mas do ponto de vista do recebedor, é imprescindível que ele seja notificado no momento em que houve o crédito na sua conta. Porque senão seria igual a TED, né? Quando você faz uma TED para alguém, o que é que acontecia, né? Para quem usa TED ainda hoje, não sei por que está usando, mas para quem usava antigamente, quando você fazia uma TED, a pessoa ficava dando F5 ali, né? No Internet Bank ou no Mobile Bank, para saber se o recurso caiu. No PIX não é assim. No recebedor recebe uma notificação instantânea que ele recebeu um PIX, e isso é fundamental para viabilizar compras dentro do PIX, né? Se eu estou no estabelecimento comercial vendendo um produto, eu não posso ficar ali dando F5 no extrato da minha conta, da conta da loja, o caixa não vai ficar fazendo isso, até perceber que caiu, que foi creditado um recurso ali na conta. Então precisa ter essa notificação. A gente, inclusive, padronizou um API, que a gente chama de API PIX, para facilitar esse processo de tráfego de informações até o usuário recebedor, normalmente é um estabelecimento comercial, um índice governamental, que precisa fazer essa conciliação. E aí é a quinta característica do PIX, que é essa capacidade de trafegar informações necessárias para a conciliação de pagamento junto com a ordem de pagamento, que não é possível em nenhum outro meio de pagamento, de TED, DOC e boleto especificamente, que tem muitas dificuldades para fazer a conciliação. Então a gente trouxe isso para o PIX para facilitar essa conciliação. Obviamente quem usa essa API são estabelecimentos médios e grandes que usam algum sistema de automação comercial, de software, que é essencial para fazer essa automação. Mas também, para quem recebe, por meio de um QR Code estático, não é tão necessário assim a conciliação, você recebe no mínimo essa notificação via push de que os recursos foram creditados em sua conta. Então a usabilidade do PIX e essa capacidade de trafegar informações são a quarta e a quinta característica do PIX. A sexta característica do PIX é que o PIX é um ambiente aberto. Hoje a gente tem 760 participantes no PIX de diferentes segmentos do sistema financeiro. Então a gente tem os bancos tradicionais, a gente tem muitas fintechs financeiras que podem participar, a gente tem muitas cooperativas, são 620 cooperativas dentro dessas 760 participantes do PIX. Então o mundo das cooperativas no Brasil, que é muito forte, entraram desde o lançamento do PIX muito forte. A sociedade de crédito a microempreendedor, a associação de propança e empréstimo, os bancos digitais, que são instituições financeiras, são bancos múltiplos, os bancos comerciais, mas são conhecidos como bancos digitais, por ofertarem as contas digitais. Eles também estão dentro do PIX, então realmente é um ambiente que foi feito para ser muito aberto de muita competição. E a principal característica dessa abertura é que a gente permite a participação no PIX para aquelas instituições de pagamento não sujeitas à autorização do Banco Central. Hoje a gente tem 42 instituições não autorizadas pelo Banco Central que participam do PIX, e a gente ainda tem outras 30 a 40 em processo de adesão, que no futuro bem próximo vão passar a ofertar PIX para os seus clientes. Como é que a gente permitiu que esses não autorizados entrassem? A partir do momento que ele pede adesão ao Banco Central, ele passa a ser uma instituição integrante do sistema de pagamentos brasileiro. Ao ser parte integrante, ele está sujeito tanto ao regulamento do PIX, por ser um participante do PIX, como a um conjunto mínimo de regulação do Banco Central que ele deve seguir. E que aí o Banco Central vai olhar. Ele não é uma instituição supervisionada, porque a gente não faz uma supervisão geral, mas a gente faz uma supervisão desses aspectos específicos, que é a gestão de risco operacional, risco de liquidez, gestão do risco cibernético e controles de prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Além dos controles de sanção, da lista de sancionados pela ONU, que é outra parte da supervisão de conduta que a gente faz. Então, essa regulação mínima, esses quatro pontos, todos os participantes do PIX estão sujeitos. Então, tem a supervisão do Banco Central nesses aspectos, que são os aspectos mais críticos para que a instituição possa ofertar a PIX para seus clientes. Então, a gente dá uma carga regulatória bem baixa, mas permite que essas empresas mais inovadoras, menores, também entrem e agreguem muita competição, novos modelos de negócio, modelos inovadores. Então, realmente, o PIX é um arranjo de pagamento muito aberto, que traz muita competição, e esse é o grande objetivo, como eu falei, era necessário a gente fazer esse esforço para trazer a maior quantidade possível de instituições, instituições mais diferentes para que, de fato, os bancos tradicionais pudessem ser contestados. E aqui a gente está num ambiente que começou do zero, está todo mundo no zero a zero, é um novo serviço de pagamento, então, um ambiente em igualdade de condições de competição, que é o que a gente sempre busca para incentivar a concorrência dentro do sistema de pagamentos brasileiro. E, por fim, a última característica do PIX é a característica de segurança. Segurança não é algo assim visível para os usuários finais, mas que se não existir, se tiver alguma percepção de que aquele arranjo é inseguro, ninguém vai usar. Então, é um pré-requisito básico. O PIX tem, basicamente, três dimensões de segurança. A primeira dimensão de segurança é na autenticação da transação. Toda e qualquer transação PIX, inclusive aquelas relacionadas a registro, a exclusão, a portabilidade das chaves PIX, elas são feitas em ambientes logados, ou seja, em ambientes seguros em que você precisa botar uma senha, você precisa colocar uma biometria, fazer um reconhecimento facial para poder acessar. Não dá para alguém roubar meu celular, vai entrar lá no aplicativo do meu banco e vai fazer um PIX. Você só consegue fazer um PIX se você estiver em ambiente logado. Inclusive, a gente incentiva os participantes a ofertarem soluções de biometria e reconhecimento facial que você agrega ainda mais segurança, principalmente para aqueles clientes que possuem dispositivos celulares que têm esses mecanismos instalados nos próprios devices. Então, é uma parte muito importante essa da autenticação. Um exemplo bem claro disso é se a gente pensa num comércio eletrônico. Imagine hoje você fazendo uma compra no comércio eletrônico, vou usar o cartão de crédito. O que é que eu faço para iniciar uma compra no comércio eletrônico usando o cartão de crédito? Eu digito os dados do cartão de crédito que estão impressos no cartão de crédito. Digito os números, digito a validade, aqueles três números impressos que estão ali no verso. Isso significa o quê? Se alguém roubar o meu cartão de crédito e eu não perceber a tempo para cancelar, vão fazer uma transação de cartão de crédito porque eu não faço nenhuma autenticação para autorizar uma compra no cartão de crédito. No PIX não é assim. Se eu for fazer uma compra no comércio eletrônico, estou fazendo uma compra no computador, no site, gero um QR Code, para eu ler o QR Code, hoje eu tenho que entrar no ambiente logado da minha instituição e para eu confirmar eu preciso botar uma biometria, fazer um reconhecimento facial, botar uma nova senha para poder autorizar. Então a gente, na verdade, está agregando uma camada de segurança aqui para esse caso específico do comércio eletrônico com o PIX. Nas outras transações, cartão de crédito, normalmente você coloca nenhuma senha, tem todas as camadas de segurança, mas aqui é para ver como na relação entre o usuário e o seu PSP, existe um incremento de segurança aqui nesse caso de uso específico do comércio eletrônico. Então essa é a primeira camada de segurança do PIX. A segunda camada de segurança é a própria infraestrutura do PIX. Eu falei lá atrás, todas as transações PIX cursam numa rede 100% apartada da internet, é uma rede dedicada chamada Rede do Sistema Financeiro Nacional, RSFN, é a mesma rede que trafegam todas as transações TED, TOC, boleto, de cartões, principalmente na parte de liquidação final, na parte de comunicação para autorização é na rede dos instituidores, mas na parte de liquidação é também nessa rede do Sistema Financeiro Nacional. Então é uma rede extremamente segura do ponto de vista cibernético, então é uma rede que existe há mais de 20 anos, nunca sofreu um ataque cibernético bem sucedido, então tem toda essa camada de proteção e aí quando a gente fala no DICT, que é o sisteminha que a gente armazena as informações das chaves PIX e das informações pessoais vinculadas à chave PIX, todas essas informações também trafegam na RSFN, então também tem essa camada de segurança e são todas criptografadas. Na eventualidade de alguém conseguir invadir o sistema e não consegue fazer invasão por internet, então já tem essa, você precisa ter alguém de dentro para invadir esse sistema e se conseguir invadir, você precisa ter a capacidade de descriptografar os dados, que não é algo muito simples, muito fácil de fazer, então a gente também tem uma camada muito grande da proteção aos dados pessoais das pessoas que registram as chaves PIX, então essa é a segunda dimensão de segurança do PIX. A terceira de dimensão de segurança são as próprias regras de segurança que estão ali no regulamento do PIX, então a gente tem algumas regras que incrementam os níveis de segurança que os participantes têm antes de autorizar uma transação. Quais são essas regras? Basicamente a gente tem duas regras acima gerais, a primeira é a gente permite que cada participante imponha limites transacionais aos seus clientes baseados em perfil de risco de cada cliente e também baseado no limite que é dado para outros instrumentos semelhantes, como TED e cartão de débito, que são os substitutos animais diretos do PIX, então tem essa possibilidade que é ser limita na eventualidade de acontecer alguma fraude, algum golpe. Fraude está limitada a esse limite transacional que cada participante concede ao seu cliente com base no perfil de risco, então se você não faz transação muito alta não tem por que você ter um limite muito alto, inclusive o poder de gestão dos limites PIX está no consumidor, a gente coloca isso na experiência do usuário dentro do ambiente dedicado do PIX e de todos os participantes do PIX precisa ter um lugarzinho para o próprio usuário gerenciar os seus limites, então se ele quer um limite mais baixo por questão de segurança ele bota instantaneamente o limite e diminui, se ele precisa de um limite mais alto ele pode solicitar o aumento desse limite para o participante que vai avaliar o perfil de risco para ver se concede, então também tem esse mecanismo para facilitar a usabilidade na gestão do limite para o usuário final, essa é a primeira regra. A segunda regra que tem no regulamento do PIX que a gente dá para os participantes é um tempo máximo diferenciado para uma análise mais robusta de fraude, o que é isso? Eu falei lá atrás que o PIX é muito rápido, que 99% das transações tem que ser liquidadas em até 10 segundos. A gente concede a possibilidade para que os participantes antes de autorizar um PIX, antes de enviar ordem para o Banco Central, ele faça uma análise mais robusta caso uma transação esteja fora do perfil de transações do cliente. E aí esse tempo máximo diferenciado que a gente dá é de 30 minutos para transações no horário comercial e de até 60 minutos para sábados, domingos, feriados e fora do horário comercial, que aí pode exceder esses 10 segundos, essas transações específicas podem exceder esses 10 segundos porque demandam uma análise mais robusta por parte do participante. Aqui a gente quer meio que trazer para o PIX o que acontece no cartão de crédito, quando você faz uma compra um pouco fora do padrão, ela não é autorizada, às vezes a gente recebe a ligação do emissor do cartão perguntando se de fato a gente iniciou aquela transação, ela passa um tempo maior para ser autorizada, a gente quer trazer, a gente trouxe essa mesma lógica para o PIX, então se eu nunca faço uma transação de, sei lá, 5 mil reais de madrugada, no dia que eu fizer uma transação de 5 mil reais de madrugada, essa transação tem uma probabilidade muito grande de não ser autorizada porque ela não é uma transação usual que eu faça, para uma pessoa desconhecida, para uma loja desconhecida, então essa aqui seria a segunda regra que a gente dá para que cada participante, monte a sua estrutura de gestão de risco e de aprovação de autorização para a iniciação do PIX. Fora isso, tem outras regras mais gerais dentro do PIX, a partir de novembro de 2001, a gente tem um mecanismo especial de devolução dentro do PIX, que permite que o próprio PSP do recebedor devolva os recursos confundada suspeita de fraude ou por causa de erro operacional da conta do usuário recebedor, sem que o usuário recebedor tem anuência, então a gente fez todo um processo, um procedimento de bloqueio de recursos suspeitos, se de fato for comprovado que foi uma fraude, foi um golpe, aqueles recursos podem ser mais rapidamente devolvidos para o usuário pagador, então esse mecanismo especial de devolução também a gente agregando aqui mais segurança para o PIX. e no final do dia o PIX é uma transação eletrônica, é uma transação 100% rastreável, o Banco Central tem informação do banco, do PSP que fez o pagamento, do PSP recebedor, a gente tem informação do CPF, CNPJ, do usuário pagador, do CPF, CNPJ, do usuário recebedor, então qualquer pagamento em que tiver um boletim de ocorrência e que tiver para o Banco Central uma ordem judicial, o Banco Central por conta do sigilo legal da lei complementar número 105, não pode abrir os dados, são todos os dados, são todos sigilosos, a gente só pode abrir o dado por ordem judicial, tendo ordem judicial dos agentes policiais, uma transação pode ser completamente rastreada do início ao fim, pode ver também quais são os rastreamentos posteriores, se eventualmente houve transferências eletrônicas a partir também de uma fraude originada de uma conta que serviu de recepção para uma fraude, então no final do dia na eventualidade de acontecer uma fraude o acesso à informação para os agentes policiais sob demanda e ordem judicial para facilitar esse trabalho de identificação dos eventuais golpistas ou fraudadores.